Não Fala Mais De Meu Nome Não Fala Mais De Meu Nome Não Fala Mais De Meu Nome Não Me Telefone Por Favor Não Pergunte Por Mim Vê Se Me Esquece E Some Se Eu Te Ver De Longe Viro A Cara Finge O Que Não Vi Mas Eu Não Vou Mentir Tá Doendo Lá No Fundo Sem Você Eu Não Vou Conseguir Dormir Vamos Fazer Assim Melhor Não Me Procurar Porque Morro De Medo De Te Perdoar Eu Tô Falando Mal De Você E Você Nunca Soube Fazer Sem Mil Com Quem Quiser Eu Aposto Se Ela Bater O Dedo Eu Volto Eu Tô Falando Mal De Você E Você Nunca Soube Fazer Sem Mil Com Quem Quiser Eu Aposto Se Ela Bater O Dedo Eu Volto Eu Tô Falando Mal De Você E Você Nunca Soube Fazer Sem Mil Com Quem Quiser Eu Aposto Se Ela Bater O Dedo Eu Volto Ela Não Vale Um Real Mas Eu Adoro